O canal Chacra Justo, mais um vídeo pra você. E hoje dando uma voltinha no terreno, eu encontrei aqui uma orquídea do campo, aqui em Minas Gerais. A gente a conhece por orquídea nativa, orquídea do campo, aquela da terra. Olha só, ela dá na terra e vai soltando aqui umas batatinhas e com essas batatinhas que se retira a muda pra estar plantando e fazendo novas mudas. Aqui está ventando bastante, mas eu acho que está dando pra estar mostrando o vídeo aí. Pode ser que aconteça alguma interferência aí no áudio, mas está dando pra você acompanhar. Vou aproximar aqui, olha só, uma flor muito bonita. A gente a conhece aqui em Minas Gerais por orquídea do campo, ou então orquídea nativa. A gente encontra ela aqui em várias cores, já encontrei em tons de amarelo, verde claro, algumas um pouquinho azul. E olha só, isolada aqui no terreno, bem legal, pra você estar acompanhando com a gente no canal Chacra Justo, esta linda orquídea. Pode ser que em outras regiões ela tenha outro nome, né? É algum nome popular, mas por aqui a gente conhece dessa forma. O importante é a gente estar mostrando e você acompanhando aí a beleza dessas flores. Olha só o cachinho que ela dá. A pontinha de baixo aqui do cachinho tem um tom mais preto, mais escuro. Olha só que bonita. Na verdade é uma mini orquídea, ela dá uma florzinha bem pequenininha. Olha só, é muita flor mesmo. A gente sempre mostrando aí alguma novidade aqui no canal Chacra Justo, pra você estar acompanhando com a gente. Conferindo aí as belezas da natureza. Olha só, que perfeição essa florzinha aqui. Então é isso aí, mais um vídeo no canal Chacra Justo. Hoje então mostrando aqui uma orquídea da terra. Um tom bem clarinho pra você estar acompanhando com a gente. E se você gostou do nosso vídeo aí, deixa um like e se inscreva no nosso canal. Se inscrevendo você vai continuar recebendo aí os avisos pra você estar acompanhando os novos vídeos aqui no canal Chacra Justo. Se puder também compartilha os vídeos aí nas redes sociais, dá aquela forcinha pra gente aí, tá certo? Muito obrigado pela atenção, um grande abraço. Em breve estarei postando mais novidades, mais vídeos aí referente à natureza. Ou então algum vídeo aí, dando alguma dica que possa ser útil pra você em algum momento. Um grande abraço e até o próximo vídeo!